Tudo estava tão normal até que você ligou Eu pensei que poderia ser como a jura de amor Mas pelo seu tom de voz foi que a bicha caiu Você chorando e me falando que de nós desistiu Mas um momento eu pensei que não iria me deixar Como se fosse um povo já falou que existe outro em meu lugar Tudo acabou, ponto final Só restou lembranças que eu vou apagar Tudo acabou, ponto final Só usou e abusou do amor que eu tinha pra te dar Tudo estava tão normal até que você ligou Eu pensei que poderia ser como a jura de amor Mas pelo seu tom de voz foi que a bicha caiu Você chorando e me falando que de nós desistiu Mas num momento eu pensei que não iria me deixar Como se fosse um povo já falou que existe outro em meu lugar Tudo acabou, ponto final Só restou lembranças que eu vou apagar Tudo acabou, ponto final Só usou e abusou do amor que eu tinha pra te dar Tudo acabou, ponto final Só restou lembranças que eu vou apagar Só restou lembranças que eu vou apagar Tudo acabou, ponto final Só usou e abusou do amor que eu tinha pra te dar Tudo acabou, ponto final Tchau Tchau